Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu vou demonstrar pra vocês uma técnica de auto-bronzer pro rosto o que que acontece? agora no verão, né? o pessoal vai pra praia, toma sol, aquela coisa toda e no corpo, geralmente a gente usa a não ser que vocês tenham algum problema de pele e tal mas no geral, as pessoas usam o fator 30, 40 e tal pra se bronzear no corpo no rosto, a tendência é usar fatores de proteção mais altos por quê? pra evitar manchas, pra proteger a pele então, as vezes, o que que ocorre? o rosto fica claro e o resto do corpo mais bronzeado o que que eu quero com esses truquezinhos que eu vou mostrar pra vocês? mais ou menos, dar um toque bronzeado ao rosto tá? com a maquiagem com o truque de maquiagem sem precisar expor o rosto ao sol e ficar a coisa mais ou menos parelhinha tá? e até pra quem não tá bronzeado e quer dar um toque mais bronzeado ao rosto tem uma festa, enfim um evento, aquelas coisas, né? que a gente sabe então eu vou fazer bem simples pra vocês bem tranquilo, né? e eu vou dividir, na verdade eu vou fazer eu vou fazer dois vídeos, né? o primeiro só com bronzer e depois com a mesma paleta eu vou fazer um make básico um make rapidinho aproveitando esse tom bronzer e aproveitando a paleta eu vou usar, gente essa paleta que eu falei pra vocês da Sephora já mostrei pra vocês que é uma paleta que tem bronzer, blush e iluminador tá? tá aqui ela né? isso aqui é by Carlita essa paleta é maravilhosa já testei tudo nela já fiz várias combinações e várias variações né? e creio que é um bom investimento tá? se vocês tiverem alguém que vá lá pra fora eu acho que foi edição limitada mas enfim sempre tem esse encontro perdido por aí de repente até na Sephora aqui do Brasil tem eu acho que não mas né? num golpe de sorte ou se vocês acharem de outras marcas esse tipo de paleta com bronzer, iluminador e blush se joguem porque vale muito a pena, viu gente? até pra viajar vocês fecham isso aqui ó vocês tem três, quatro coisas N variações vocês podem fazer tudo com uma coisa só que é o que eu pretendo mostrar pra vocês então vamos ao bronzer tá? primeiro passo do bronzer né? primeiro passo do bronzer é vocês prepararem a pele com alguma coisa meninas de pele seca normal a seca não precisa pode usar pele nua né? a não ser um filtro solar evidentemente as meninas de pele oleosa como eu sempre é bom usarem alguma coisa antes pra dar uma segurada na oleosidade manter o óleo no lugar tá? ou fora dessa equação porque como isso aqui é um bronzer vou usar bronzer em pó que é o que eu recomendo não sou um fã dos bronzers em creme acho que ficam muito pesados e a chance de erro é muito grande e depois pra corrigir é mais complicado ainda os bronzers em pó ou os mosaicos são os ideais, tá? na minha humilde opinião é claro então vamos lá vou ensinar um truque básico pra vocês pra bronzer ao rosto tá? tá aqui o bronzer vocês podem ver que todas as coisas nessa paleta da Sephora são um mosaico né? o único que é mate tem uma na verdade tem alguns pontos de cintilância e é justamente o bronzer o resto tudo tem algum grau de iluminação é bem pra verão mesmo é bem pra uma produção glam apesar de que eu uso no dia a dia não fica tenebroso não fica lá vem a moça do glitter né? enfim moça é ótimo né? mas tudo bem segue o bairro então vamos ao bronzer vocês peguem um pincel esse aqui é da Elf tá? a Bai Carlita é um pincel pra isto pra aplicação de bronzer e tal vocês podem usar qualquer pincel que vocês queiram que vocês se adaptem a isso tá? eu vou mostrar pra vocês a gente passa um pouquinho aqui né? dá umas batidinhas no bronzer pra não acumular muito e vamos fazer a primeira coisa o W tá? vocês veem aqui talvez nem apareça muito pra vocês mas o importante é a técnica tá? este é o W vocês podem ver que eu tô formando no rosto a letra W por quê? aqui nesta parte do rosto por quê gente? por quê? ó, nem ficou muito eu tô vendo no espelho de aproximação aqui ele é bem suave esse bronzer ah, agora sim por quê gente? até vou fazer bem forte pra vocês verem ó, agora tá aparecendo por que o W? porque geralmente no rosto a gente pega sol tá? nas partes mais altas do rosto ok? que é justamente maçãs do rosto nariz e alguns pontos da testa tá? aqui a gente faz a letra W eu tô fazendo bem forte pra vocês verem tá? pra vocês visualizarem eu acho que tá aparecendo legal pra vocês vocês podem ver que o pincel é bem macio desliza tranquilamente tá? ele vem aqui e vocês façam a letra W vai ficar isto aqui tá? vocês podem depois corrigir se achar que ficou muito claro muito escuro vamos carcar no negócio porque eu quero que vocês vejam como é que fica tá? aqui o W aí algumas de vocês alguns de vocês vão perguntar assim ah, mas isso não tá passando no rosto todo não pra não ficar aquele efeito chapado artificial com a fazenda são duas letras na verdade W, T por quê? porque pra não ficar o efeito chapado né? vocês podem depois complementar aqui e tal mas enfim essa é a letra W tá? aqui já dá um efeito bronzer bacana porque nas partes altas já fica mais bronzeado ninguém eu eu acredito que vocês também não vocês já devem ter são poucas as pessoas que ficam com o rosto todo parelhinho bronzeado eu sou uma pessoa que não fico até porque eu não aguento ficar que nem um lagarto lá no sol torrando então a maquiagem é um ótimo recurso feita a letra W nós vamos pra letra T a letra T é essa aqui ó aqui a parte grande do T né? a parte de cima vamos carcar bem aqui minha filha só pras pessoas verem só pras pessoas verem porque aqui no meu espelho de aproximação já tá bacana já tá um efeito muito natural mas eu tô reforçando muito pra vocês poderem ver bem tá? depois né como eu sempre digo né no vídeo a gente nunca sabe como é que fica né depois na reprodução mas vocês vão ter uma ideia tá? parte de cima da letra T agora a gente vem aqui aqui a perninha do T e emenda com a parte de cima do T viram só? pode parecer um pouco esquisito pra mim aqui ficou legal não sei pra vocês como é que vai ficar tá? vocês podem ver que já deu um efeito bronzeado aí se vocês acharem bom, agora vocês podem esfumar um pouco com o mesmo pincel sujo não tem problema só espalhar um pouquinho por quê? isso aqui é a base a partir daqui vocês vão esfumando pra onde querem tá? não precisa é como eu digo pra não ficar aquele efeito ai, um fio de cabelo no rosto é ótimo pra não ficar aquele efeito chapado tá? que fica um pouco artificial que a gente vê às vezes em fotos e vídeos de famosas principalmente nessa época tá? aí vocês veem no pescoço sempre puxem aqui tá gente? pra dar uma reforçada e afinar o rosto não se esqueçam aqui também aqui podem encarcar mais tá? no pescoço eu sou uma que fico sempre com o pescoço branco é uma desgraça né? então pra mim aqui ficou bem bacana talvez no vídeo pra vocês fique meio esquisito por causa da luz e coisas cositas más vocês podem passar aqui também ó sempre com o pincel sujo se quiserem recarregar o pincel ok tá? mas podem vir com o pincel sujo o importante é as áreas principais que são as áreas altas do rosto e aí vocês pensam que acabou não, não acabou agora nós vamos pro iluminador porque make de verão tem que ter um glã né gente? tem que ter um brilho agora nós vamos no iluminador que é esse aqui né? este aqui ó este nós vamos dar uma iluminada pra realçar dá uma realçada no bronzer ainda mais se vocês estiverem na praia fica uma aparência fresca muito bonita este pincel aqui é daquela série nova da Natura Una eu nem sei pra que que é este pincel aqui mas eu estou usando como pincel de iluminador gente, maravilha ever maravilha o pincel muito bom porque ele é bem firmezinho e vocês conseguem concentrar a iluminação e depois esfumar obviamente onde vocês querem tá? só que assim tem uma iluminada né? no cantinho dos olhos aqui ó já fiquei esbronzeada que legal bom agora vocês pensam que acabou não ainda não acabou nós vamos agora ao blush tem que ter um blushzinho né gente agora eu vou usar também da não, esse aqui não é da Elf esse aqui é da Beliz tá? em casas de maquiagem em boas casas do ramo tem esse pincelzinho bem bom de blush tá? esse eu estou usando porque é feito mesmo é blush como eu estou com a pele bronzeada e já passei iluminador agora eu vou usar esse blush mais escuro tá? porque aí pele bronzeada dica pele bronzeada pede blush mais escuro mais fechado tá gente? embora ele tenha iluminador aí vocês veem aqui assim ó abaixo da linha do bronzer tá? abaixo da linha do bronzer em caso de pele bronzeada aí vocês vão se perguntar mas que blush eu uso? que tom de blush eu uso? meninas puxando pro 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 rosado escuro tá? porque você não vai se fundir se for marrom do do tom do bronzer que vocês estão usando vai ficar estranho vai ficar vai se fundir não vai aparecer então vocês usem um rosado mais forte tá? aqui pra dar uma cor de saúde podem passar por cima do bronzer não tem problema fica com aspecto mais natural tá? eu não sei pra mim tá parecendo bacana aqui não sei vocês agora onde ficou branquinho aqui assim ó com o pincel sujo de bronzer vocês podem puxar só fazer isso aqui ó e tá pronto tá? gente não tem mistério viram só? fica bem bacana fica bem legal fica bem usável no dia a dia né? pra mim aqui ficou ótimo mas é porque eu tô com é como eu sempre digo pra vocês iluminação de vídeo a gente nunca sabe né? como vai ficar espero que apareça pra vocês mas é uma dica que eu dou né? pra quem não pode pegar só no rosto porque quer ficar com o arzinho mais coradinho duas letras não esqueçam W primeiro e depois o T tá? depois o T e aí vocês vão compondo conforme vocês querem vão espalhando essa é a ideia por quê? pra ficar uma coisa mais natural se vocês vêm com uma esponja e tal e ficam chapando todo o rosto ok vai ficar mas talvez não fique tão natural a não ser que vocês fiquem com o rosto todo bronzeado sempre e aí ninguém vai notar mas do contrário assim fica dá um efeito bronzer bacana fica com a pele mais iluminada também e fica com um ar mais sadio mais verão eu espero que vocês tenham gostado um grande beijo e até a próxima e até a próxima e até a próxima